E aí família, tudo bem? Boa noite. Hoje a nossa viagem vai sair daqui do centro de Santa Catarina, ou seja, de Florianópolis. Estou aqui na capital e vamos ir até a cidade de Chapecó, que é a cidade também aqui do estado de Santa Catarina. Eu vou pegar um ônibus às 9 horas da noite e vou chegar em Chapecó às 6 horas da manhã. Já estou aqui na rodoviária, aguardando o ônibus chegar. E quando chegar, eu vou apresentar a você o ônibus, tá bom? Eu e eu estamos viajando pela empresa Buzer. Eu não estou tendo muita sorte de viajar pela Buzer não, mas eu vou tentar mais uma vez, até porque eu peguei a metade do preço do ônibus, né? E ia gastar uns 300 reais, estou pagando 160 reais. Daqui a pouco, quando o ônibus chegar, eu vou apresentar o ônibus para vocês, tá ok? Vamos lá. Já vamos pegar aqui, já estamos pegando aqui a estrada para a gente ir até o terminal rodoviário. Que não é bem um terminal rodoviário, né? Porque não é na rodoviária. O ônibus da Buzer, aqui de Florianópolis, não sai da rodoviária. E algumas cidades já estão começando a sair da rodoviária, mas as empresas ainda não entraram em acordo. Porque é a passagem muito barata. Essa passagem que eu comprei para ir para Chapecó, eu paguei bem, dizia, metade do preço. Metade do preço. Vamos lá, vamos viajar. Gente, para quem não sabe, a gente estava no continente. A gente agora estamos saindo do continente e estamos indo para a ilha de Florianópolis. Vamos passar aqui pela ponte. Vocês já viram aí pela televisão a ponte aqui da ilha, né? De Florianópolis. Eu não sei se a de ferro vai estar ligada. Vai estar acesa. Eu vou mostrar a ponte, que é uma ponte muito antiga. É a sua esquerda aqui. Que fica aqui à minha esquerda. E tem... Ah, não, está desligada. Está lá, está lá, olha lá. Ali é a ponte antiga, gente. Deixa eu mostrar logo aqui para vocês. Aqui é o mar, está preto desse jeito. Ali já é Florianópolis. E aqui está a ponte antiga. Está ali, olha. Ali está a ponte antiga. Está vendo? Olha aí a ponte antiga. E vamos descer aqui agora. Floripa. É isso aí. Aqui é a capital dos manezinhos. Você sabia que o povo de Florianópolis é chamado de manezinho? Fala aí nos comentários, você já sabia. Está chegando ele ali, olha. Chegando o nosso ônibus. Vamos embora para Chapecó. Vamos embora. Vamos de busse. Vamos ver como vai ser essa viagem, gente. Eu convido você para viajar comigo, tá? Vamos embora. Vamos pegar o busse. Chegou o nosso ônibus aqui. E a gente vai embarcar nele agora, tá bom? Vamos embarcar rapidinho porque o povo já está lá dentro. Eu acho que ele já está vindo de outra cidade. Aí não deu para eu filmar o ônibus vazio. Mas eu vou filmar aqui bem rapidinho para vocês verem. Eu estou viajando no ônibus e ele é todo leito. Tanto em cima como embaixo. Ele é leito, esse ônibus. Olha aqui, olha. Está vendo? Ele é todo leito. Tanto em cima e embaixo. Agora, um lado. O lado esquerdo é leito duplo. Ou seja, são as poltronas juntas. Do lado direito são as poltronas individuais. Eu vou mostrar para vocês aqui bem rapidinho. Sem incomodar aqui os passageiros, tá bom? Vamos viajar? Vamos para Chapecó comigo agora. Vamos lá. Vamos de buze. Vamos embora. Vamos embarcar. Esses lados aqui são os leitos individual da gente. E aqui tem os leitos duplos, né? Olha, lá de cá é o leito individual. E aqui é o leito duplo. Nós vamos pegar essa viagem agora. Vamos embarcar, hein? Aqui atrás tem uma agulha no frigobar. Para a gente beber. Espaço bom. Espaço muito legal. Esse aí, família. Aqui eu estou num leito individual. Gostei desse ônibus, tá? Gostei desse ônibus. Quando você pega aqui, ó. Você está vendo que não tem ninguém aqui do meu lado. Você está vendo? Já ali tem. Ali é dois assentos. Está vendo dois assentos? E aqui é um assento só. Aqui a gente chama de individual. Esse aqui que eu estou, você acaba pagando 20 reais ou 30 reais mais caro. Depende do dia que você compra a sua passagem. Ali, o outro lado que é compartilhado, você já paga um pouco mais barato. 30 ou 40 reais mais barato, né? E é aqui assim, ó. Está vendo? Eu espero que vocês gostem da viagem. Vamos viajar até Chapecó, Santa Catarina. Você que ainda não está inscrito no canal, já se inscreva no canal. Já dá o seu joinha aí. E vamos pegar essa viagem comigo até a cidade de Chapecó, tá bom? Abração para todos e vamos embora. Vamos viajar porque a estrada vai ser longa. Gente, a gente fez aqui agora a primeira parada da gente. Uma paradinha rapidinha de 20 minutos. Mas eu não faço ideia o nome da cidade. Não faço ideia. A gente parou aqui no restaurante para esticar as pernas. Mas achei estranho, né? Porque a gente só era nove, nove, dez, onze, duas horas de viagem. Já pararam. Mas a gente deu uma paradinha aqui agora de 20 minutinhos. E vamos continuar a viagem. Vamos lá. E vamos lá. O nome da cidade é a cidade de Paradouro. Estamos aqui na cidade de Paradouro de Santa Catarina. Deve ser visto porque tudo aqui, ó. Tem Paradouro ali. Tem Paradouro ali. Tem Paradouro em tudo que é canto aqui no nome. Então, acho que é o nome da cidade. Cidade Paradouro. Ou seja, estamos na cidade de Paradouro. Paramos para descansar 20 minutinhos para tomar uma água, tomar um cafezinho. E vamos continuar nossa viagem. Vamos lá, gente. Vamos viajar até a cidade de Chapecó. Vamos de Buzer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto